Deixa! Não, você já mexeu demais Você já tava mexendo só lá faz duas horas Ué, o seu leme eu fico quantas horas eu quiser E aliás, ele nem se... Por que você chamar a mamãe? O que você vai fazer? Duvido você fazer isso, você não tem coragem Ah Que barreira é essa? Ué, a minha irmã tá dando querer meu celular pra jogar os joguinhos dela Tá ligado Tá por quê? Já Tá bom Agora tem muito mais coisa pra fazer Tchau, agora eu vou lá cuidar da minha igreja Oi Aaaaaah